Oi, aqui é a Carol Tormena, eu estou aqui de volta, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Você ainda não é inscrito? Já se inscreve, ó, só tem rolando a língua aqui, se inscreve e ativa lá o sininho para você ficar sabendo de tudo que eu posto aqui. E hoje, especificamente, especialmente, eu vou falar de um tema que dá até assim uma batedeira, eu vou falar de medo. E falaram assim, Carol, fala sobre o medo, fala sobre o medo. Eu falei, mas falar de medo, falar o que do medo, se eu não tenho medo, não tenho medo de nada? Mentira, né? Só que não. O medo que você esconde, qual é? Será que você tem algum medo? Será que você tem algum medinho? Medo de barata? Será que você tem medo de perder alguém? Será que você tem um medo grave? Um medo que, às vezes, não é um medo, é só uma bobeirinha? Como que você lida com esses teus medos? Interessante falar isso, né? Sabe por quê? Com quem que a gente fala dos nossos medos? Eu não sei você, mas eu não fico me abrindo assim para todo mundo sobre meus medos. Primeiro, porque uma coisa que passa na cabeça de muita gente, que eu sei talvez passe na sua cabeça, é que, ah, se eu falar dos meus medos, eu vou parecer fraco, vou parecer fraca. E aí? Se as pessoas souberem do meu medo, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, se elas souberem que eu tenho medo de andar de avião, e aí? O que vai acontecer? Será que eu estou perdendo oportunidades aqui na minha vida? Ai, eu não sei. O medo pode ser paralisante para algumas pessoas, o medo pode ser um estímulo para algumas, acredite. Eu conheço muitas pessoas que agem por causa do medo. E o mais impressionante é que eu já me peguei muitas vezes agindo por causa do medo. Vou te contar uma história. Uma vez, eu estava num congresso fazendo um curso lá de desenvolvimento pessoal, que eu adoro fazer esses cursos, eu estava lá no meio de um monte de gente. E eu estava já querendo me programar para um outro curso que eu tinha visto ali dentro mesmo. E eu estava ali na hora do intervalo, conversando com amigas e tal. E assim, num momento de descontração, assim, até falando, eu falo muito assim, às vezes com bom humor, jogando umas piadinhas no meio, eu falo assim, ah, mas então, eu não sei se eu vou fazer esse curso não, porque eu estou pensando aqui, eu estou com medo do que eu vou fazer com as crianças. Olha a frase que eu soltei. Eu estou com medo do que eu vou fazer com as crianças. Só que na hora, claro, que eu não percebi. E nesse momento, a amiga que estava na minha frente, ela parou, olhou assim, bem fundo nos meus olhos, ela falou assim, Carol, você toma as suas decisões com base no medo? A hora que ela falou assim, eu até fui para trás, assim, porque parece que eu paralisei. Parece que, sabe quando vem, assim, aquele clique, assim, aquele insight, você fala assim, meu Deus, aquele momento, ahá, assim, será que é isso que eu estou fazendo? Eu falei, não, mas foi só um jeito de falar. Eu só me expressei assim, mas eu falei, não, mas isso quer dizer alguma coisa. Porque às vezes o que a gente fala, que você acha que é da boca para fora, mas é o que está dentro do teu coração, que está na tua cabeça, ali nos teus pensamentos. E nesse momento eu falei assim, nossa, eu estou achando que faz muito tempo que eu estou tomando as minhas decisões com base nos meus medos. E medos, às vezes, bobos. Tipo, ah, mas eu vou ficar um fim de semana longe das crianças, será que isso vai ser ruim? Ah, e daí bate aquele medo de não ser uma boa mãe, sabe como? Se você é mãe, você vai me entender. Ou, às vezes, um medo de, ah, de ficar longe de quem você gosta muito, você vai viajar sozinho. Às vezes tem um namorado, tem uma namorada, às vezes tem casado, às vezes não é solteiro. Mas, enfim, tem medo de viajar e não sabe o que vai acontecer, medo do desconhecido. E, às vezes, a gente perde oportunidades. E eu digo mais, quando a gente consegue superar o medo, a gente se torna, é corajoso. Porque sem medo não existe coragem, você já parou para pensar nisso? É fácil você fazer as coisas sem medo, você não precisa coragem nenhuma para isso, não. Você vai lá e você faz, se é uma coisa que você vê que não tem perigo, para que coragem que precisa nisso? Agora, vai fazer uma coisa que você vê que tem um risco para você. Ah, mas eu posso ficar chateada, a pessoa pode ficar chateada comigo se eu falar isso, então é melhor ficar quieta. Às vezes a pessoa tem medo de falar as coisas, de se expressar no dia a dia. E ela guarda tudo para si, ela fica quieta assim, uma hora parece que uma bomba relógio, uma hora vai explodir aquilo. E ela nem sabe que ela está fazendo isso com ela, nem sabe o perigo que é ficar guardando as coisas. Ou, às vezes, ela está justamente perdendo de conhecer outras culturas, lugares. Quanta gente que eu conheço que não pisa dentro de um aeroporto, não entra num avião com medo. Quanta gente que eu conheço que não dirige por medo. Agora, eu fico pensando, por que que a gente atrai certos pensamentos? Porque, vou dar o exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, ela não vai achar ruim de eu falar isso para você, não. Ela tem medo de dirigir. E toda vez que eu pergunto, eu falo assim, mas mãe, é simples, não tem segredo. Por que que você tem tanto medo de dirigir? Ela fala, não sei, parece que eu vou sair e vou bater o carro. Parece que eu vou pegar o carro e vou, sei lá, vou me envolver num acidente. E daí eu fico pensando, tá, mas por que esse pensamento? Qual que é a chance de acontecer um acidente? Estatisticamente falando, só se você tivesse bebido e vai dirigir, feito uma coisa inconsequente. Do contrário, o risco é muito pequeno disso acontecer. Por que? Porque você vai aprender a dirigir, você vai aprender as leis de trânsito, você vai estar atento na hora de dirigir, vai estar olhando, você enxerga bem, tem todos os sentidos, tem todas as provas e os testes para te dar as condições. Por que que fica fixado naquele pensamento de, ah, vou me envolver num acidente? E aí, buscando essas respostas, é que muitos psicólogos já estudaram, muitos médicos, muitos filósofos já estudaram isso, de que o que rege as nossas decisões e os nossos medos é aquilo que está no nosso inconsciente. Então, às vezes, você já passou por um acidente, por exemplo, já teve um, ou conhece alguém que passou por um acidente, que teve uma experiência dessa, impactante, e pronto, aquilo lá se aproximou da tua realidade, aí vem o medo. Porque, pensa, o medo nada mais é do que aquela impressão de que algo está dentro da sua realidade. Se for uma coisa imaginária, não é medo, aí é imaginação. Agora, não, está se aproximando de mim, existe o risco de acontecer comigo, é aí que entra o medo. Quando você percebe o teu padrão de pensamento, perceba se aquilo que você está pensando, de fato, é um padrão seu, ou se você está se apegando a alguma experiência que já aconteceu e você acha que vai acontecer para sempre, porque não é porque aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Não é porque, de repente, você pode até ter se envolvido num acidente, por exemplo, que vai acontecer de novo. É só você aprender com aquilo que aconteceu. Claro, se você ignorar e não aprender, a chance de acontecer de novo existe. Mas se você olha para aquilo e fala, não, peraí, eu aquele dia bati o carro porque eu estava distraído, estava com uma pendência na minha cabeça que eu não resolvi e estava com a cabeça longe. Pronto, você já sabe que foi por isso. E você sabe que para dirigir tem que estar focado, aprendi e não vai mais acontecer por aquele motivo. Então, o segredo é perceber teu padrão de pensamento, aprender com os erros que acontecem para que aquilo seja só um episódio na tua vida e não fantasma te amedrontando por onde você vá. E, mais do que isso, entender que o medo pode ser o teu amigo, um aliado. Por que, Carol? Agora você endoidou de vez, né? Porque o medo é uma proteção nossa, uma proteção, um instinto de sobrevivência. Se você olhar com esses olhos para o medo, toda vez que surgir um medinho você vai falar assim, opa, o alerta chegou, alguma coisa está acontecendo, então deixa eu olhar. Será que, por exemplo, estou me aproximando de alguém, mas parece que não está me inspirando confiança essa pessoa. Acontece, não acontece? Você sabe do que eu estou falando. Isso acontece, pode chamar de intuição, pode chamar de percepção aguçada, mas acontece. O teu cérebro está ali para te defender, então ele pode vir em uma forma de medo. Ah, eu estou com medo de me envolver num acidente. Espera aí, é um alerta. Fique atento às coisas que podem acontecer e se precavenha. Só isso. Não fica pegando aquilo como, meu Deus, agora eu estou presa, não vou conseguir agir frente a esse medo. Não, olhe para ele como um amigo, como um alerta, é natural, é por isso que você está vivo até hoje, é por isso que você está me assistindo, porque o teu medo te fez ficar esperto. É isso. Então, olha com um sorriso para o medo, não olha assim como, ai meu Deus, vou ficar louca aqui, vou enlouquecer, vou mundo abaixo. Não. Faz isso, faz essa mudança de mentalidade. Aos poucos, com os medos pequenos, vai testando. E se der medo, vai com medo mesmo, porque daí você vai ficar mais corajoso, mais corajosa e aí, ó, ninguém te segura mais. Gostou do vídeo? Então já aproveita, manda para aquelas pessoas que têm um pouquinho de medo ou um medão. E se você ainda não se inscreveu, lembra de se inscrever e de ativar o sininho, que eu já falei isso no começo, então não vou falar mais. Beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.